Uou, Castify no ar! Este é o episódio 61, eu sou o Arthur Justino, Zika Memo. Hoje vamos falar de Shabuzei, Munilong, Paulin, TV Chat, Serviço Público pra População e Saque do Insta. Vamos dar start falando do Shabuzei, uma música nova aí chegando do Chapeiro, Abarsong, a música do Bar. Zika Memo, ele passa essa fita aí porque o bagulho tem uma influência country ali, ouvindo o Bar tomando uma. Zika Memo, Shabuzei, Abarsong, eu achei interessante esse som. Tem uns corre ali, Taylor Swift, country, rock, shit. Zika Memo, Shabuzei, que na investigação dos nomes do Castify, o nome dele é Collins. E aí criou esse nome artístico, Shabuzei. Zika Memo, ele vem lá de Fairfax, Virginia. Olha o nome da quebra do mano, Fairfax. E aí vai colar no Fairfax, cachorro. Cê é Zika Memo. Zika Memo, confere esse som, Shabuzei, Abarsong. Aí, Shabuzei, brilha muito. A rapa aí tava até o Lois aí, Zika, Lois Zika. É, eu tava querendo, Brasa. Perguntando se ele é Brazilian. Zika Memo, porque o rolê dele parece muito um rolê brasileiro, Shabuzei. Então se liga nesse som. Shabuzei, Abarsong. Shabuzei, brilha muito. That's it? That's it. Vamos agora falar de Munilong. Um som chegando aí do pasteleiro. Acabou de assar, chamado Made For Me. Zika Memo tá derramando 34 milhões de visualizações. O bagulho é cabuloso. Zika Memo Munilong, piscosa. Se liga nesse som, Made For Me, o clipe tá muito bom também. Zika Memo. E na investigação de nomes, o nome dela, Munilong, é Priscila. Criou esse nome artístico, Munilong. Priscila, temos uma Priscila aqui no Brasa, Munilong. Priscila que utilizava o nome Priscila Alcântara. Eu curto muito a voz dela. Ela é Zika, tá com o projeto aí, Priscila. Meteu uns funk no bagulho, influência de funk. Bondi do Tigrão. Então, Zika Memo, quer dançar, quer dançar. Tu Justino vai te mostrar. Oh, vamos dançar. Zika Memo, se liga nesse som Munilong, Made For Me. Ela vem lá do G-Ford, Flórida. E também, Zika Aslany descolou ali. Que ela desenrola umas letras com Chris Brown, Rihanna, Mariah Carey. Então, são pessoas que fazem minha influência. Chris Brown, dança muito. Gogó ali, ó, mano, canta e dança. Rihanna, influência power. Thug Life. Mariah Carey, piano na garganta. Ah, Mariah Carey, piscosa. Munilong. E aí, ó, essa aqui serve pro D19 MC aí. Pá. Nem todas as letras precisamos cantá-las. Dá pra rapaziada cantar nossa letra, ó. Munilong fazendo esses corres de letra aí. Zika Memo. Então, se liga nesse som Munilong, Made For Me. Munilong, piscosa. Vamos agora falar de Paulinho. É um som chegando do chapeiro chamado Nego Doce. Zika Memo, projeto aí, tá movimentando bastante. Saiu matéria dele no Correio Brasiliense. Zika Memo, jornal falando de trap. Ele que vem lá de Valparaíso de Goiás. Região lá, Distrito Federal, Planalto Central, Goiás. Pá. Ele tem um projeto muito zika chamado Propaganda Eleitoral Freestyle. Zika Memo. Vamos ter eleições em breve aí. Vereadores, vereadoras, prefeitos, vice-prefeitas. E Propaganda Eleitoral Freestyle. Zika Memo. Criatividade sem fim. Aí, Paulinho. Zika Memo. Zika Memo. E você, Propaganda Eleitoral Freestyle. Você que quiser fazer sua propaganda. Você que vai tentar concorrer como prefeita. Vai se candidatar como vereadora. Como vereador. Procure a discoteca show. Os melhores jingles para eleições. Há valores interessantes. Tetsit. Tetsit. E o Paulinho aí, ó. Estourado. Ele tá com 30 mil ouvintes mensais no Spotify. Esse número é derramante. Aí, Paulinho. Cê zika Memo. Chapa, se liga nesse som. Nego doce. Tetsit. Tetsit. Agora vamos de TV Chat. TV Chat hoje com o Maia Andrade. Solta aí, Zika Zlene. Tá no esquema? Tem vinheta? Tem. Só chama. Tem? Tem. Então, com vocês, TV Chat. TV Chat. TV Chat. TV Chat. Salve, Arthur Justino na área. Castify. Pum, pum, pum. Estamos aqui com a Maia Andrade. Grande personalidade do Senac. Tudo bem? Primeiro, tal, Maia Andrade. Muito bem, graças a Deus. Vamos falar aqui um pouco de dança. YouTube, de TikTok. Como que tá o mercado aí? É um caminho? Dá pra viver dessa parada? É um caminho bastante amplo. Mas não é muito valorizado, né? Aqui no Brasil. Então, a gente tem que lutar bastante pra ver se consegue alguma coisa. Acho que a internet é um bom caminho. Zika mesmo. Eu tô pensando em fazer um canal aí com as danças, com umas aulas. Você acha que a rapaziada consegue aprender vendo vídeo, dançar samba? A pandemia foi a prova disso, né? Muitas pessoas faziam as aulas através da internet. Então, eu acho que dá certo, assim, dá certo. Zika mesmo. Então, e também a rapaziada aí, as minas do Castify mandaram o saque lá. Eu quero ter um canal de dança, um pago. Você indica? Você acha bobagem? Fazer canal de dança? Ah, se a pessoa gostar mesmo de dança, eu acho que vale a pena muito, sim. Eu quero fazer mesmo. Eu quero fazer um também. Zika mesmo. Faz aí, quando fizer, a gente vai soltar aqui pra geral seguir, aprender, assumir. Sim. Zika mesmo, muito obrigado. Obrigada a você, viu? Muito obrigado pelo espaço. Você que brilha, então, Castify, ó, falando de dança, aí você quer ter seu canal, se liga, vamos falar mais disso posteriormente. Zika mesmo. Ah, eu esqueci. Zika, Dani, o roteiro. Perguntar o Insta, as redes sociais. E aí, Maia Andrade, faz só as redes sociais, pra passar pra na cadeada. É maia com y, dois y, maia com dois y, andra, underline. Então, me siga lá. Instagram? Isso, Instagram. Eu vou seguir com os dois, né? Zika mesmo, segue ela aí, ó, o conteúdo do chapa quente. Você que brilha. Yeah, Maia Andrade, Zika mesmo, você que brilha. Conteúdo pá. Zika mesmo. Então, se liga aí, ó, TV Chat falando de cortes, canais do YouTube, crie seu canal, o bagulho é uma profissão, o bagulho gira money. Fora que gire a criatividade a mil, você pode fazer coisas muito diversas. Zika mesmo. Muito obrigado, Maia Andrade. De participação aí, ela faz parte do nosso TV Chat. Tetsit? Tetsit? Vamos agora passar serviço público pra população. Vamos manter esse assunto aí que a Maia Andrade jogou, levantou a bola, bora cortar. Você que quer ganhar dinheiro com cortes na internet, existem vários caminhos. Cortes no TikTok, cortes no YouTube, cortes no Insta, cortes no Kuai. Zika mesmo, o Spotify tá vindo com vídeo aí, algumas contas já tem. Então, provavelmente, vai chegar esse corre também. Você pode fazer cortes dos que estão em trend. What? O que, Lois? Ah, cortes Pabllo Marçal. Ah, Zika mesmo, Lois. Zika mesmo, você que brilha. Cortes do Pabllo Marçal aí, ó. Tem os programas dele aí fazendo cortes, pá, ele paga na moeda ali a partir de mil visualizações, pá. Tem grana Zika para a partir de 10 mil visualizações. Zika mesmo. Então, se liga aí nas informações, você que quer ter seu canal de cortes ou seu canal tradicional no YouTube. Muitas informações quentes, você pode ganhar muito money e trabalhar com essa parada. É isso mesmo? É isso mesmo aí. Então, firmeza total. Serviços públicos, canais na internet, canais de cortes. Vamos agora atender saque do Insta. Zika Slane, manda aí. Pergunta para o Lois aí se... Como que tá o bang? Ah, internet. A velocidade tá com uma latência boa. Firmeza total. Tá com a latência. Manda as mensagens aí. Aí, Zika. Tem uma do Fersurf78. Você quer que solta essa? Solta essa então, Zika Memo. Quero participar do TV Chat. Ô, Zika Memo, Fersurf78. Zika Memo, segue o Fersurf78 nas redes sociais. Então, para participar do TV Chat, desenrola com a Zika Slane e manda DM Arthur Justino Underline. Ela vê qual é que é. Colamos aí, ou você cola aqui no Castify. Ou também podemos fazer uma videochamada e soltar um conteúdo para a rapaziada aprender mais coisas chapantes. Tetsit, muito obrigado pela mensagem. E você que quiser enviar sua mensagem, saque do Insta. Arthur Justino Underline manda DM. A Zika Slane resgata e desenrola. Zika Memo? Zika Memo. Então, Castify chegando perto do final. Falamos de músicas quentes aí que estão bombando. Músicas diversas. Chabuzzi, um hit diferente para influenciar e para você trocar ideia. Munilong, Paulinho, trazendo o trap lá de cima. O trap bomba mais no sudeste. Mas aí, Paulinho, estourado, saiu no correio brasiliense. TV Chat com informações quentes. Serviços públicos para você se ligar no que está rolando no Brasil. Tetsit, Tetsit. Castify, o melhor podcast de música. Césica, Memo e Arthur Justino. Oh, Castify. Desde os 12 anos, Beno a terrorista. Cablo aqui na cinta, caindo pra pista. Trouxe o ouro pra favela e cantou as piranha lá da zona sul. Ligeiro com os ouro-bu, que rodeia a sua volta. Louco pra ter um pé pra tomar seu lugar. Então, cuidado onde pisa e no que fala. Que isso aqui não é novela e tua vida não vale nada. Pega a porra dos problemas e dilui ele na cachaça. Na esperança.